Uma ótima performance. Isso foi exatamente como você planejou? Uma performance perfeita. Foi como você estava imaginando? Obrigado. Isso é o que eu faço. Nós tínhamos dois planos. Eu sei que vai ser uma submetida rápida, ou se ela defende bem, ela pode passar por três rounds, e foi uma luta muito difícil. E, infelizmente, o plano funcionou. Ela está considerada como um bom grappler. Quando ela chegou na terra, como você sentiu? Você sentiu confiante que a submetida estava disponível para você? Ela é uma menina que é conhecida por ser uma grappler de nível bom. Quando foi para o chão, como é que você se sentiu ela? Bem, na verdade, eu fui trabalhando o chão ali de forma devagar, né? Enfim, com pressão. Na verdade, a gente encontrou o caminho, né? A gente acabou encontrando o caminho. A Félix e a Alminha é muito dura. Mas eu acho que a gente fez a estratégia certa e acabou achando o caminho e a hora certa de finalizar. Você sabe, eu estava metodico nisso. A Félix é um muito bom grappler, mas eu sei que se eu mantenho a minha pressão e continuasse a trabalhar, cada vez em cada vez, eu poderia chegar na posição que eu precisava para conseguir a finalizar. A última pergunta para mim. Normalmente, quando um lutador ganha em mais de dois minutos, contra uma pessoa que é bem conhecida pelos fãs, eles têm uma oportunidade de chamar o seu golpe. Tem alguém em mente, ou um dia em mente, que você gostaria de entrar com ela? Normalmente, quando alguém tem uma vitória como a sua, em cima de um oponente que é conhecido e ranqueado e tudo mais, a pessoa tem a oportunidade de pedir a próxima luta. Você tem alguém em mente? Bem, na verdade, eu não tenho uma pessoa em mente, mas eu espero que... A Félix estava no ranking, era top 15. Então, eu espero que eu tenha uma menina ranqueada agora, uma top 10. Não há problema também se me deram a top 5. Enfim, não tenho ninguém específico, mas eu quero estar no ranking, quero estar lutando com as melhores, com certeza. Você sabe, eu não tenho um oponente em mente, específicamente, mas eu sei que eu quero acelerar os rancos. Então, esse é o meu objetivo agora. Eu quero ter mais oponentes, e continuar acelerando. E, sabe, se eles puderem me dar uma top 10, é ótimo. Se eles puderem me dar uma top 10, seria uma top 5, seria realmente legal. Mas, sabe, eu só quero continuar acelerando os rancos e chegar na top. Graz. Obrigada. No mínimo, você esperou que isso, pelo menos, deveria mudar a posição, e você deveria ser, pelo menos, o número 15, depois dessa luta, correto? No mínimo, você deve estar esperando que vocês troquem de lugar, Que você entre no número 15. Sim, sim. Eu estou esperando. Eu espero. Sim, isso é o que estamos esperando, mas você nunca sabe. Mas isso é o que estamos esperando. Falta um pouco sobre a preparação para isso. Eu sei que com a pandemia, foi muito, muito difícil para as pessoas ter um campo de treinamento normal. Foi isso um campo de treinamento para você? Com a pandemia e tudo mais. A gente sabe que está todo mundo tendo dificuldades, ou está tendo que se adaptar, pelo menos, para a situação do treino. Para você poder falar um pouquinho de como foi o seu campo? Sim, todos nós. A pandemia afetou a todos nós, e a gente também teve que se adaptar. O meu campo foi feito entre mim, meu professor e mais duas pessoas. Eu moro com um atleta de MMA, então eu tenho esse privilégio. E aí a gente acabou chamando o meu professor, o meu professor de Muay Thai, que toma conta do meu Muay Thai, que é o João, e ele foi morar com a gente, enfim, todo mundo confinado. E toda uma atenção, até a gente chegar aqui com medo de testar positivo e etc. Então nós tivemos muito cuidado durante a pandemia, e houve sim uma tensão, mas que bom. Nós tivemos um belo resultado hoje. E obrigado a galera que se sacrificou por mim. Eu só quero dizer obrigado a todos que se sacrificaram para me ajudar durante esse campo, porque nós estávamos todos em quarentena, e infelizmente eu moro com outro lutador, então ela já estava lá. E nós trouxemos o meu treinador e o meu Muay Thai, e nós estávamos todos vivendo na mesma casa. Nós não estávamos realmente até fora da casa, só ficamos lá no treinamento. E todos me ajudaram muito, e infelizmente nós tivemos um bom resultado. Eu perguntei alguns dos outros lutadores brasileiros, desde o transferência de volta e de volta, e com a quarentena, isso adora um desafio extra. Tem alguma ideia de ficar nos Estados Unidos, treinando e tomar mais lutas aqui? Isso é uma possibilidade? Perguntou para outros brasileiros também sobre essa situação toda de ter que viajar para cá, as dificuldades que estão acontecendo. Passa na sua cabeça a ideia de de repente ficar um pouquinho mais e treinar um pouquinho aqui, e de repente pegar mais lutas? Bem, na verdade, eu queria ir para a ilha, quero ir para a ilha, se eu tenho a oportunidade de pedir algo. Então, Dana, me dá a oportunidade de ir para a ilha. Nós estamos voltando na próxima sexta-feira. Na verdade, temos alguns compromissos no Brasil, mas eu estou disponível para lutar a qualquer momento. Enfim, não me machuquei, estou bem. Eu estou bem. Você sabe, se eu puder pedir algo, eu vou pedir a Dana para me colocar na ilha na próxima batch. Eu realmente gostaria. Eu estou bem. Eu não fui injured. Eu estou bem para lutar na próxima semana, mas eu realmente gostaria de lutar na ilha na próxima semana. Nós temos que voltar para casa agora e cuidar algumas coisas. Então, nós estamos aqui até o Friday, mas depois disso temos que voltar. E, hopefully, eu posso pegar a luta na ilha na próxima vez. Por que a batch? A batch? Sorry? Mas ela disse que gostaria de ir para a bairro, ela diz que gostaria de ir para a fighta, mas por que beck? Não, não beck. Ela só gostaria de ir para o final. Oh, ok. Eu estava gostaria de ir para a... Em... E, finalmente, para mim, você tem muito grande performances. Eu acho que todos os clientes encantam estariando em um pouco tempo. Tem algum lugar em um modo de ir pra fazer o meu tempo? Eu gostaria de tirar um pouco mais tempo, um pouco mais do meu set de habilidades. Um pequeno grande acidente nesse camp, né? Que eu acabei perdendo dois dentes durante o camp. Então, eu não estava podendo me arriscar muito na trocação. E, por isso, a luta também acabou tão rápido. É, na verdade, essa vez eu tento fazer o que possível, porque eu tive um pequeno acidente há alguns meses atrás. Eu perdi os meus dedos e os veneiros. Então, eu não queria pegar a boca. O cara está com um cara boa, eles estão firmes. Isso é bem. Eles estão bem, eles estão no lugar. Eles estão no lugar. Não são sólidos, mas eles estão no lugar. Eu só não quero ter que pagar por eles novamente. Obrigado. Obrigado. A sua única derrota foi pra Carla Esparza numa luta que foi apertada até, né? Te interessa essa revanche em algum momento? Eu acredito que sim. Talvez não no momento, mas eu gostaria de lutar com a Carla mais adiante, sim. Com certeza. Com um tempo de treinamento mais adequado, né? Porque a gente acabou pegando a luta 20 dias antes. Lógico, a vitória é muito mérito da Carla, né? Ela é um atleta excelente, um atleta muito inteligente. Mas, sim, mais adiante eu gostaria de enfrentar a Carla em um tempo adequado de treinamento, sim. Mas não agora. Sim, eu não acho que é algo para agora, porque ela está em um lugar diferente do que eu estou. Mas eu realmente gostaria de ter uma oportunidade de voltar e, espero, ter um campo completo para ela. Na última vez, eu fiz a luta com 20 dias de notice. Então, as coisas foram um pouco hecáticos para entrar na luta. Mas, você sabe, props para ela. Ela é um atleta muito inteligente. Ela é muito boa no que ela faz. E, sabe, ela me derrota. Mas, eventualmente, quem sabe? Talvez eu possa se encontrar novamente na linha. E, em relação a homens ou mulheres, quem são as suas inspirações? Em relação a convite? Quem você se encontra? Eu realmente admiro a forma que eles lutam. Pensando tanto em homens como mulheres, né? Que atletas que você se inspira, que você admira no MMA? No MMA? Bem, há várias meninas na minha categoria mesmo que eu admiro um bocado. A exemplo da Ueli Zen, é uma menina que eu admiro bastante. A Rosina Mayonas, a própria Jéssica, que é, inclusive, minha amiga. Há muitas meninas admiráveis. Angela Rio também é uma menina que eu admiro bastante. Enfim, tem muitas meninas admiráveis na minha categoria. Muita gente para me inspirar. Há muitas meninas que eu admiro bastante. Há muitas meninas admiráveis. Você sabe, Ueli é incrível. Rose é incrível. Jéssica, que parece ser uma boa amiga de mim. Ela é incrível, né? Even Angela Rio. Eu realmente olho para a forma que ela luta. Então, eu nem preciso olhar fora da divisão para encontrar inspiração. Obrigado. Obrigada. Um, aqui. Um, eu pergunto. Muitas pessoas noticing o seu cabelo, eles estão dizendo, você é parte da família da Ben Askren, com o Chase Hooper e o Sean O'Malley. Eu pergunto se ela tem visto isso em online. Eu pergunto se você viu que, em online, está acontecendo uma brincadeira, que o Ben Askren tem os filhos dele, que tem o Chase Hooper e o Sean O'Malley, que são os dois meninos novos que estão aí. Pergunto, né? Você acha que você vai fazer parte da família agora? É aceito, tá ok. Eu aceito, aceito. Gosto dele. Eu realmente gosto dele, então eu vou aceito. Eu não me lembro de ser parte da família. É isso aí. Obrigada. 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 E aí